Mar Santos, Grupo Caçadores de Notícias de Ijuí, fazendo uma filmagem de um acidente agora mesmo na ERS 155, no Chorão, na Vila Chorão. Próxima Vila Chorão, na entrada que dá acesso ao trevo da Fonte Ijuí, onde uma caminhoneta com placa do Paraná acabou perdendo o controle, incluindo em árvores. Nessa caminhoneta tinha um casal e uma criança, que estão sendo socorridos nesse exato momento pelo Samui. Mas a princípio, graças a Deus, estão todos vivos aí. Mas foi feia a pancada. Vai ter uma motina de criança ali no meio. Brigada militar também se encontra no local aí, pessoal. Era isso.